E aí pessoal, beleza? Aqui é o Nopi, hoje estou do lado do Tuga aqui, a gente vai fazer um testando o game, e o game que a gente vai jogar hoje, eu acho que vou pegar o Tuga de surpresa ou não, não sei, que é o Resident Evil 7. Nesse vídeo eu vou tomar muito susto, porque eu tenho muita certeza. Então a dica que fica aí para vocês, assistam de noite, coloquem o headset, apaguem as luzes para fazer o climão do game mesmo. Aqui a gente está jogando de tarde, porque o Tuga é um pouco cagão, ele morre de medo desse jogo, lembrando que esse jogo não é recomendado para menores de 14 anos, só que o Tuga já tem 16 anos já, é por aí né? Então acho que já pode, já dá né? É, eu não joguei a primeira vez que a gente está jogando aqui, vamos ver o que dá né? Vamos ver se os gráficos vai dar uma melhorada, é que está meio podre no começo parece hein? Coloca a cabeça, não é isso. Ainda não! Não! Bom, 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 bom! Bom! Dublagem não tem, Glessor, idioma da tela brasileiro, legenda ligada, beleza. Bora começar. Agora parece que tem uma melhoradinha nos gráficos. Olha lá, Resident Evil 7, o teaser. Começando a hora. É, eu não vi nada, só vi só uns comentários do pessoal falando que não tem como fugir dessa casa. Acho que vai sair mais coisas aí mais pra frente ainda. Então por enquanto, dá só pra gente... Conhecer o ambiente, ver mais ou menos como é que vai ser esse Resident 7. Eu estou imaginando a Samara saindo da televisão. Aham, vai sair mesmo. Ah, meu Deus. Acho que é bom a gente até apagar a luz aqui do quarto, né? Que tá? Tá com medo? Tô. Aí, a gente tá... Eu tô utilizando um divisorzinho aqui de P2. Pra gente ficar com... Ah, não, não. Cada um tá utilizando um headset aqui. Tuga tá com um, eu tô com outro headset aqui. O único problema nosso aqui é que o quarto tá com a luz acesa. E a gente tá jogando de tarde. Então já dá certo. Nesses jogos aqui, como eu sempre comento, a gente tem que fazer o clima. Então tem que jogar com as luzes todas apagadas de noite, meia-noite, sozinho com o headset no talo. Ah, e o pessoal tá baixando aqui pra fugir. Acho que tinha que utilizar esse dedo aqui. Ah, sei lá. Parte com uma mão de manequim. Só que acho que não tem nada a ver esse dedo aqui, não. Acho que a Capcom até revelou... Um post dela, não sei se foi no Twitter, que não tem nada a ver esse dedo aqui. E eu acho que não tem como fugir mesmo nesse lugar. Não, não, não. Não, não. Meu Deus do céu. Tô ouvindo outros barulhos. Ah, é bom do headset é isso aí, ó. Que a gente escuta mil barulhos e não sabe de onde tá vindo. Ah, barata. Esses jogos aqui, como eu já joguei bastante, tô jogando de tarde aí, então já tô um pouco anestesiado já. Então, pra mim, eu escuto esses barulhos e já nem esquenta a cabeça. Pra mim, eu esqueço a cabeça. Fechado. Ai, meu Deus. O que é isso? Dá pra saber o que é isso? Um animal? Tô apertando os botões aqui, não faz nada, só tem só o triângulo por enquanto que abre o inventário. Ai, acho que tá na cara que é pra cortar aqui, ó. Então, tá bem fácil de acessar o inventário aqui. Olha lá, a fita que é pra gente colocar naquele videocassete lá no começo. Ai, barulho, barulho. Ai, vai. Vai sair nada aí, isso aí que você tá falando. Vai ficar de coça já? Vai aparecer um monstro aí na tela, certeza. Não, 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 não. O que você encontrou esse cara? Dá-me um descanso, Pete. Ei, eu só trabalho com profissionais. Falando sobre o que, faça que o som está certo esta vez, eu não quero repetir o Amarillo. Isso foi dois anos atrás. Eu não faço ADR. Não, não, não. Não estou sentindo. Não, não, não. Não se pergunte se precisar de mudar. Não, não, não. Não, não. Tem nem mito de tela aqui. Ei, vai. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está fechando. Depois de você. Então, por que estamos em casa esta vez? Você nunca presta? O que é a presta? Pessoas malvadas, sonhos espucionais... Uh, isso é pausado? Fica-me. Eu estava em um ancho, você sabe? Nós podemos subir, gente. Não é ancho. O que é isso? Qual é a história, Andre? Abandono de farmhouse, perda de família, um lugar maluco suspecado. O usual. Quanto tempo você disse que esse lugar foi abandonado? Três anos. Clancy, dê uma foto sobre isso. Isso vai fazer um ótimo corte. Então, uh... Hillbilly Joe e sua família vão perder? Não Hillbillies, os Bakers. Jack e Marguerite Baker. E eles estavam quietos, não de trás. Muitos rumores ruins sobre o seu filho, Lucas. Um lugar ruim, provavelmente. Ah, porra! Eu sei que eu deveria usar meus bons copos. Oh, porra! Feliz de ter minhas fotos. Mesmo que... Isso vai fazer uma ótima graça. Andre, o que você acha? Andre? Andre! Andre! Clancy, você viu onde o Andre foi? Onde ele está? Não acredito! Essa é a última vez que eu trabalho com esse cara. Eu quero dizer, produtores, eles vêm e vão. Mas um bom cameraman como você, Clancy? Você vai ficar comigo. Não, ele vai seguir o carinho. O que foi isso? Você ouviu isso? Andre! Onde ele está? Onde ele está? Andre! Onde você está? Andre! Onde você está? Onde ele está? Onde ele está? Escuta. Ah lá, a gente já descobriu que é um esqueminha aqui, ó. Ok, novo negócio. Nós vamos encontrar o André e vamos. Eu quero dizer, f*** esse show. Você primeiro. Você tem um shot de herói. Está com medo aí? Vai estar quietinho aqui, ele vai estar morrendo de medo também. Oh, é a bruxa de Blair agora? Ah, essa cena aí tem bastante na net, essa foto. Ficou bem, não sei não, mas acho que parece que fez referência à bruxa de Blair, né? Ah, dá pra ter girado aqui. Vamos ver se tem alguma coisa atrás. Beleza. Então a gente já sabe se a gente ir aqui na chaminé tem um esqueminha aqui. Ó, os gráficos aqui tá legalzinho aí. Tá bom, bora então. Olha lá, chavinha, porta dos fundos. Ih, tá sem escada. Ainda bem. Vamos lá então. Ah, nem tinha visto aqui. Direto a gente escuta passos, né? Pra fazer aquela tensão. Então, com certeza que se estivesse de noite jogando sozinho já ia dar mais medo. Aqui tá de tarde, então tá assusto, tá tranquilo. Pra mim ainda tá um pouquinho. É, ele já tá já... Cagando de medo aqui já. As latinhas caindo. Aqui pra cima. Aqui pra cima eu não subi ainda. Tem um quadro aqui. Ah, do Slanger? Esse manequim, né? Vamos ver se vai fazer referência ao Adapter Who. Vamos ver. Se virar de costa ele tem que se aproximar da gente. Olha, olha pra trás pra mostrar. Ó, tá próximo. Ah, virado, nem lembro se estava de frente e se estava de costa. Como é que ele estava? Ele tava... Os dois estavam de costa e não estavam olhando pra parede. Isso eu lembro. Vamos ver. Ó. Quer dizer que eu não lembro se estava aqui. E daí nem estava aí. Vamos ver. Vamos ficar um pouquinho de costa aqui. Deixa eu ver se se muda alguma coisa. Não, agora eu não lembro. Eu não lembro. Agora eu não sei se estava desse jeito, se não estava. Só sei que aparecesse daí, mas tá daí. Ó, o Renato virar acho que vai mudar alguma coisa. Então eu não sou... Nunca peguei pra assistir a série Doctor Who, mas eu lembro sempre que o pessoal comenta esse trecho aí. Não tinha nada. Não tinha nada. Porta dos fundos. Legal que lá fora parece que está de dia. Vamos ver se eu ia fazer alguma... Alguma coisa diferente agora. Mais uma coisa. Vamos ver se eu for dessa porta já era. Com certeza vai dar alguma merda. Eu vou morrer já. Quer ver? Vamos ver se eu for dessa porta já era. Com certeza vai dar alguma merda. Eu vou morrer já. Quer ver? Não, não, não. Diga a porta já... Oi! O Tuga já deu uma borrada nas calças aqui já. É, o Tuga já deu uma borrada nas calças aqui já. Olha a minha amiguinha ali atrás Já é? Não deu até o medo nessa parte aí não Acabou o jogo? Só 20, 20 minutinhos? Cara, é isso então Ah, então uns negocinhos aqui Começou de novo o jogo, acho que é só eles aí mesmo Acho que é uns 15 minutinhos aí 20 minutos de jogo só Nem tinha visos aqui, nem sei se tinha descido ou não Aquela primeira vez, a manequim que tava aqui já não apareceu Ai, tu sabe se foi mais, foi mais rápido Ainda não Porque esses jogos é assim Tipo, quem é acostumado a jogar bastante Fica anestesiado, é difícil levar susto Você já meio que prevê o que vai acontecer Com certeza a noite você vai ficar mais tenso Por isso que você vai ficar mais sujeito a susto, né? Aí, vai Foi de novo Sério, depois eu vou dar uma fuçada no YouTube Pra ver se alguém já conseguiu já escapar mesmo ou não Vamos atender não, então Se atender Acho que vai ser o gatilho pra morrer, então Ah, caiu o bonequinho Ah, caiu o bonequinho Se caiu aquela vez, só que eu não tinha olhado direito Subir lá em cima e atender, já era Já zoou Se abrir a porta lá, já era também O cara puxa pela perna Boa E se eu tentar fugir da casa, será que dá alguma coisa? A porta fechada Não tem como fugir da casa O cara não desce, velho Não tem como Já dispara o evento da matança É bom, pessoal, é isso aí Acho que não tem como mesmo fugir aqui da parada Igual o pessoal já comentou já Acho que vai sair uma outra Uma continuaçãozinha Ou eles vão aumentar alguma coisa a mais aí Mas aí é só pra conhecer mais ou menos os gráficos Como que vai ser, como que vai funcionar Acho que vai ser mais essa pegada aí Vai sair daquela parte de ação que tinha E é isso aí O Eric aqui tá borrando de medo Fui lá pegar a fonte aqui pro notebook pra terminar a gravação E ele saiu correndo atrás de mim É bom que a gente deve ter ajudado Agora ele vai começar a assistir Walking Dead comigo, né Eric? Brinquedo assassino também, ele morre de medo Então é isso aí, pessoal Eu fico por aqui então Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Dá um tchau aí, um salve aí, pessoal Tchau, galera Beleza, então é isso aí, pessoal Fico por aqui então, um abraço Tchau, fui Até mais Tchau 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 Tchau, tchau.